Uma mulher foi presa na madrugada de hoje aqui na cidade de Uberlândia por matar o companheiro com uma facada no peito. Carol Lina Barros tem as informações, está comigo para trazer os detalhes em relação a essa história, em relação a essa prisão, o que se sabe até agora, principalmente quando a gente fala de motivação desse crime. Carol, bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, para quem nos assiste também. Bem, a motivação teria sido passional, um pano de fundo entre a vítima de 42 anos, que é um homem, e a companheira dele, uma jovem de 24 anos. Teria havido uma confusão porque ela, tendo esse relacionamento com ele, inclusive com uma filha pequena, uma bebezinha de 4 meses, ela teria descoberto algumas mensagens no celular dele e aí, com ciúmes, teria partido para cima dele para tirar satisfações. Como você disse, uma única facada que levou essa vítima à morte. Nós estamos aqui ao vivo com o Tenente Célio Rodrigues, da Polícia Militar, ele que acompanhou todo o desenrolar dessa situação, que aconteceu por volta de 2h50 da manhã, na Avenida Monsenhor Eduardo, aqui na cidade de Uberlândia. Tenente, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Como é que foi o acionamento da Polícia Militar? Já indicava que era um assassinato? Boa tarde. A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h50 da manhã, que teria ocorrido um provável homicídio consumado na Monsenhor Eduardo, numa casa de show, o número 95 da Monsenhor Eduardo. E deslocamos para o local e também equipes para o Aina, onde estaria o Aina Martins, onde estaria a vítima, que foi socorrida por um familiar. E constatando que a vítima já teria vindo a óbito, a gente partiu então para identificar, localizar e fazer a prisão do autor, que no caso é a autora. Como é que vocês chegaram até essa mulher? Ela teria resistido à prisão? Ou, e ela confirmou também que praticou esse crime? Então, a princípio, estava indefinida a localização da autora, porém, testemunhas desconfiavam que ela teria entrado no apartamento do casal, que é cerca de 150 metros do local. Então, a gente fez ali um cerco e tentou uma negociação, ela não respondeu a princípio, e a gente precisou fazer o dentamento no imóvel, com apoio de outras equipes também, da Polícia Militar, e conseguiu identificar ela dentro do imóvel, e fez uma parlamentação com ela, tendo em vista que ela estava com uma criança, a gente vê também a segurança da criança, e aí a gente conseguiu fazer a prisão dela. O que ela contou acerca dos fatos? Por que chegou nesse ponto de ela ter dado uma facada no companheiro? Então, segundo ela, é a Másia dele, e ele já teria uma família anterior, mas que teria deixado essa família para constituir uma família com ela, e tiveram essa criança de quatro meses. E ela relata que ele agredia ela desde que ela teve criança, ele agredia. E ela identificou essas mensagens de outras mulheres no telefone, e foi até a casa noturna tirar a satisfação com uma das mulheres. Ela tirou satisfação com uma mulher a princípio, que seria uma das que aparecia ali no celular com troca de mensagens? Sim, a princípio ela partiu para o local já de posse de uma faca. Segundo uma das testemunhas, teria conseguido tirar essa faca que estava com ela na primeira vez. E nisso eles retornaram para o apartamento, e ela pegou outra faca e voltou à casa noturna, que é bem próximo, cerca de 150 metros do local. Então a vítima teria no primeiro momento se resguardado em um local fechado de grade, contudo teria saído para tentar impedir que ela brigasse com as outras pessoas ali, ou viesse atacar alguma outra pessoa. E nessa hora que ele saiu de onde ele estava trancado, ela alegra que ele deu uma chinelada no rosto dela, e ela desferiu um golpe de faca nele. Depois disso ela fugiu, deixando esse homem ferido para trás. Parece que inclusive uma testemunha teria dito que o homem estava ferido, e ela teria confirmado que a intenção era essa mesma. Não, para a gente ela não relata isso. Ela relata que não tinha intenção em momento algum de levar a vítima a óbito. A intenção dela foi mesmo ir atrás dessas outras mulheres que ele estava envolvido. Só que ela relata que foi uma fatalidade, que na discussão aí que ele deu uma chinelada nela, ela reagiu com um golpe de faca e acertou no peito dele. E o óbito, a morte desse homem foi constatada, então, na Uai do Martins? Sim, quando a gente tomou o conhecimento da ocorrência, a vítima já teria sido socorrida, a princípio por um tio até a Uai Martins. E uma das guarnições que já foi para o local, constatou junto à equipe médica que já teria vindo a óbito, a vítima já teria vindo a óbito. Essa mulher, então, agora conduzida, fica à disposição da justiça? Sim, ela foi, todos os seus direitos também, resguardados. Ela foi devido também à criança, foi acionado o conselho, para ver a questão da criança, tem quatro meses. E ela foi encaminhada à delegacia de plantão e foi feito, os trabalhos de praxe lá, a princípio, foi feito flagrante dela. Perfeito, a gente agradece, então, o Tenente Célio Rodrigues falando conosco, com um trabalho realizado pela polícia militar com muita agilidade, inclusive chegando na prisão da suspeita, né? A gente trata dessa forma a princípio. E, inclusive, a faca também do crime, né? Localizada, apreendida. Agora, essa mulher de 24 anos, na situação de presa, deverá responder por um inquérito policial, será aberto o inquérito pela polícia civil, e é mais um conflito familiar, né? Um pano de fundo passional, uma bebezinha, né? Um bebezinho de quatro meses, que agora está com o conselho tutelar, devidamente resguardada, aguardando, então, que um parente dessa mulher, que mora no estado da Bahia, chegue para ter a tutela dessa criança. A gente continua acompanhando essas informações, Rafa, até mesmo o desenrolar, né? Porque é mais um conflito familiar, é algo que a gente tem sempre noticiado por aqui, questões de brigas que levam a tragédias como essa, e uma criancinha tão pequena agora, ficando sem o pai e sem a mãe também, que deverá responder judicialmente com você. Exatamente, exatamente, por um crime tão sério como esse. Situação terrível, terrível, né? Um fato passional, lamentavelmente, e que precisa agora ser muito bem, mas muito bem investigado por parte das nossas autoridades, e a gente vai estar acompanhando. Difícil é para essa criança, né? Difícil mesmo é para essa criança, depois de tudo, né?